Tá bom? Vamos aqui, ó Tendo direitinho, assim, ó Tendo um rock, tendo um rock, tendo um rock, tendo um dance Vai Vamos lá, vai, vai Take your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz você Tô vindo pra prender o direitinho Tô na frente Eu tenho fórmula, o que é o que é desse Tá ficando crazy, faz assim Mira que a prender o direitinho Tipo assim Tô na frente Calha aí Tchau, tchau.